Olha só, Sheila trouxe então o nosso pão de queijo. Já tá pronto, já tá assado. Ele é daqueles pães de queijo fofinhos. Eu ia te perguntar uma coisa. Como é que a gente faz? Dá pra congelar? A massa você pode guardar durante uma semana, a massa. Então você pode fazer, preparar e ir fazendo... Mantendo a geladeira. Antes de fazer, você bate ele um pouquinho, deixa na temperatura ambiente e coloca no forno. Em vez de congelar ele já pronto, né? Legal. Ele tem uma duração um pouco maior. Muito bom. Pra você que curtiu o Espaço Feminino, nesse tema saúde tem agenda de saúde. Olha isso. A Prefeitura de Natal no Rio Grande do Norte promove a campanha Setembro Dourado, que teve sua abertura no dia 1º de setembro. A campanha visa conscientizar sobre a existência do câncer entre crianças e adolescentes. Divulgando por meio de ações educativas e preventivas, os principais sinais e sintomas da doença ao maior número de pessoas. Visto que dentre os casos diagnosticados, muitos são encaminhados aos centros de tratamento com a doença já em estágio avançado. Para outras informações sobre essa campanha, acesse www.natal.rn.gov.br Para encerrar a nossa pauta sobre a saúde do homem dentro do Espaço Feminino, né? Nós vamos pedir aos nossos convidados para dar sugestões, dicas a respeito de mudança de estilo de vida. Então, eu vou começar com a Fernanda. Fernanda, o que você sugere? Assim, na verdade, essa questão das doenças crônicas, a gente está vivendo um período de transição epidemiológica, né? Na verdade, as pessoas pararam de falecer de óbitos e morrem mortalidade por questões transmissíveis e estão passando a ter essa morrem mortalidade aumentada por questões crônicas. Então, obesidade, questões cardiovasculares, doenças cardiovasculares, a gente começa a ver mais. Então, para essa questão voltada, né? Para a questão de próstata e etc., já tem vários estudos comprovando a ação do licopeno, que é um composto que a gente observa bastante no tomate, em alguns frutos avermelhados, e a gente consegue introduzir tranquilamente na alimentação. Fora as questões dos alimentos anti-inflamatórios, então entra aí a curcuma, a safrão da terra, o próprio azeite, a extra virgem. A gente pode introduzir esses alimentos na quantidade sempre recomendada e é respeitando também a individualidade biológica de cada paciente, mas que surta em um efeito desejado e benéfico. Muito bom. Alguma recomendação, orientação? Hoje em dia, né, nós vivemos numa cidade que ela tem um clima favorável, né, durante a maior parte do ano, estamos no inverno com esse solzão, né? Então, assim, as atividades ao ar livre estão muito difundidas hoje, então geralmente tem projetos nas praças, nas praias, tem profissionais. Só cuidado para buscar orientações profissionais, né? Hoje tem muita gente divulgando materiais na internet, sem terem algum cadastro, sem serem profissionais formados, e nem sempre são, aliás, na maioria das vezes, não são coisas benéficas para a saúde. Ajuda, mas ajuda profissional. Isso, profissional. Legal mesmo. Doutor? Assim, você, né, homem, né, a Sociedade Brasileira de Urologia está fazendo a sua parte, né, difundindo aí o novembro azul, prevenção, né, a saúde. Faça a sua parte também, né? Procure um médico aí a partir de uns 35, 40 anos de idade, para que você se previna, né? Só essa é a dica que eu deixo. Eu acho legal, eu acho legal também, assim, que os homens busquem incentivar seus filhos homens a se cuidarem, a prevenção, né? Eu acho que o exemplo fala mais que qualquer coisa, né? É verdade. Então, quando um pai, quando um filho vê um pai se cuidando, né, procurando médico, procurando atividade física, comendo certo, esse filho vai olhar aquele exemplo e vai dizer assim, poxa, quero ser assim quando eu crescer. O que vocês acham disso? É por aí? Comenta. Com certeza. A melhor dica de todas. É verdade. Eu já estou aproveitando a dica aqui do doutor, porque eu tenho dois fatores de risco na família, então. Olha, então pronto. Legal, muito legal mesmo. E a ideia é assim, buscar ajuda, né? Tá com algum mal-estar, tá? Ah, eu vou ficar aqui segurando as pontas, vou deixar pra lá. Porque a gente costuma entrar numa de, vou me adaptar a isso. Não, sentiu alguma coisa, é melhor buscar logo ajuda, né? Mais precoce, melhor, realmente. E as pessoas estão começando a achar, assim, um pouco comum ter a pressão alta, ter o colesterol alto. Assim, gente, isso não é comum, isso não é saudável. Todo mundo tem, né? É, e assim, pergunto, ah, você tem algum problema, alguma questão relacionada, né, ao colesterol, à pressão alta? Ah, não, meus exames estão todos ok, tá tudo controlado. Mas você toma remédio? Tomo. Ah, então não tá ok, né? É bem comum também. É, não é, e a gente vai se adaptando, se adaptando ao que não é pra se adaptar. As orientações, então, do nosso espaço, elas ficam aqui pra você como um convite. Eu quero agradecer aos nossos convidados. Sheila, obrigada pela companhia hoje aqui. Então, a gente tem um grande prazer de tê-los aqui. Espero que a agenda de vocês permita que vocês consigam voltar outras vezes. Vou fazer o convite. Então, você acompanhou cada convidado com as informações e o contato deles durante a entrevista. Procure ajuda. Um grande abraço. Obrigada pela companhia e audiência. Paz. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti